Você viu meu lápis? Seu cabelo tá diferente. É, meu cabelo mudou. Com o novo creme de tratamento Seda Ceramidas. Que hidrata profundamente, deixando os fios fortes e brilhantes desde a primeira vez. Eu uso toda semana. Meu cabelo? Diferente? Impressão sua. Novo creme Seda Ceramidas. Cabelos fortes, brilham mais.